3 5 Infelizmente não pegamos A gente não pegou A gente não pegou Rock Bottle no primeiro A Run ta beat cara Ta ruim ta ruim a Run Eu amo esse estupido fone que eu tenho Como é isso aqui O que é isso aqui Se você for... Se você for raro, será? Não 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 Eu tava cedo O negócio Que paia cara Que paia E ai galerinha do vídeo E ai Caralho Eu to aqui galerinha Eu to aqui galerinha Eu vim aqui pra dizer que tem um bom vídeo E ele vai cortar Fique Sai ai a porra da Brinstone Tem Certo ai NÃO 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 Sério? A gente tá com o X-Crown, caralho? A gente tá, cara. A gente tá. Esse game é muito bom, cara. Você não vai, não, né? Você não... Pensa comigo. Pensa comigo aí. Tá lá, ó. Tá ligado? Agora é hora. Agora que eu run realmente. Agora que ela realmente começou, cara. Vem pra esquerda, por favor. O cara simplesmente ficou tão chocado no que ele viu. Ai, a gente terminou o Isaac, pessoal. Pessoal, a gente acabou de terminar. Oi, Isaac, pessoal. Olha. Vai, vai morrer, pessoal. Oi, Isaac. Eu esqueci que eu sou gay.